vamos almoçar galerinha o almoço de hoje feijão adubado, arroz, carne de poico, refrigerante carne de poico assada, botei estilmo no feijão, olha galerinha topa, olha, vê se é boa o feijão adubado, galerinha, feijoada delícia, viu? o galerinha tá tomando um copo do caldo e o carne é que tá adubado, olha a galerinha ainda não estilmo no feijão, tá adubado carne delícia assada na brasa ala brasa que delícia já bagulha já bagulha eita já bagulha já bagulha calabresa tudo de bom já bagulha deixa aí nos comentários se vocês gostam, galerinha o que é adubado, né galerinha de vez em quando, né, galerinha já bagulha, calabresa e carne na brasa é parceiro das caras e o galerinha e o galerinha e calabresa cê tá doido cê tá doido cê tá doido cê tá doido кстати O garim tá mangando Deus, galera. Chimarrão, chimarrão, chimarrão. Chimarrão é quente. Tem que tomar uma coca. Pra botar grana. Bem geladinho. Chimarrão é no inverno, né? Tem também a galera do Rio Grande do Sul. Tem que tomar uma coquinha. Ó, já não entrou mais o pedacinho de charque. É dois pedacinhos, galera. É a conta. Até o churrasco, quando eu como muito da ressaca. O estômago é sensível. Não aguenta nada, não. Graife, graife, graife. Eu como de graife frio. A bugelinha quer imitar os muçulmanos. Como ele tá comendo no moinho assim, ó. Quer imitar os muçulmanos, né bugelinha? Eu como é de graife frio. Aqui não tem imitação nós. Eu como do jeito que o caboclo quer. Eu como é de graife frio. A bugelinha quer ser muçulmano. Uma delícia. Carne da Brás é outro grau. Não tem discussão. Negócio no óleo. Meu cantinho lá fora. Pois é isso, galerinha. Esse foi o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, obrigado.